Então, é o Nações da Bola de novo aqui, agora com Mauro Costa, o Maurinho, diretor de relacionamento aqui do Sindicato dos Atletas. Primeiro, os nossos cumprimentos. Obrigado por receber aqui nesse bonito estande, nesse evento maravilhoso. Valeu, Maurinho, seja bem-vindo. Eu que agradeço você estando aqui dessa força para a gente e para nós é um prazer receber esse programa maravilhoso. A gente está sempre em porta aberta para vocês. O Vanilton aqui vai fazer uma pergunta para você. É com você, Vanilton. Maurinho, é um prazer tê-lo aqui também. Obrigado por ceder o espaço para nós aqui, entendeu? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua função como diretor de relacionamento do Sindicato. Por favor. Bom, o que eu faço? Eu sou o primeiro choque nos clubes, né? Falta de pagamento, refeição, enfim. Eu palestro muito porque eu sou o único diplomado da Interpol no Brasil para falar sobre manipulação de resultado. O Sindicato, o Mato Aurelio, preocupado com isso há cinco anos atrás, falou, vai ter um curso, vai lá, se prepara para a gente poder levar isso para os atletas. Então a minha função é visitar os clubes, primeiro atendimento e levar o nome do sindicato que nós fazíamos muito antigamente, mas nós não mostrávamos. Então todo mundo fala, o que o sindicato faz? Aí está aqui o caderno, alguma das coisas que a gente conquistou. E a gente vem trabalhando forte, sempre em prol do esporte. Mas obviamente nós nunca fomos contra clube nenhum, a gente vai até a última negociação e se não der certo eu sou obrigado, a guerra é ser obrigado a optar por um lado. E eu sou atleta sempre, eu quando falo eu, sindicato de atletas. Essa é a minha função aqui. Ô Maurinho, como é que você tem visto, como é que o pessoal, os atletas recebem o sindicato e no seu caso, as suas palestras, que fala sobre um fato muito importante do futebol. E nós sabemos que existem muitos outros problemas, como falta de pagamento e tudo mais, mas especificamente daquilo que você fala, como é que tem sido o feedback dos jogadores? Assim, no entanto, vocês estão vendo o nosso crescimento, o nosso stand aqui, a gente veio nessa feira justamente para a gente mostrar o que o atleta sente. A gente sabe e é super bem agradecido, não só pelo atleta. Quando eu comecei a fazer essa função no sindicato, era difícil a abertura para nós. Hoje, eu posso dizer que 99 dos clubes estão abertos para nós. Por quê? Porque eles entendem que o nosso trabalho é em prol do esporte, é em prol do futebol. A gente já entrou em luta olímpica, já entrou em basquete, enfim, em futebol de salão. A gente quer o bem do esporte, porque se a gente não cuidar do que a gente ama, isso vai acabar. Essa responsabilidade dos clubes, para você ver, o Flamengo devia 350 milhões, hoje deve 480 e aumentou a folha em 4 milhões e meio. Quem paga essa conta? Onde nós vamos parar? Nós tivemos a primeira W.O. no Campeonato Brasileiro, foi na Série D, veio para C, veio para B e já está chegando na A. Então, eu acho que quem gosta desse esporte, quem ama o futebol, quem ama o esporte, tem que começar a cuidar disso. Essa é a nossa preocupação do sindicato, é fazer com que a gente faça isso crescer. A gente não deixa o futebol acabar. E essa é a nossa preocupação aqui, é sempre cuidar do atleta e o bem do esporte, é isso que a gente faz. Maurinho, para os nossos internautas que não sabem, você foi jogador de futebol, Maurinho? Eu brinquei um pouquinho. Aliás, está aqui um fera, né? Está um fera aqui, eu joguei no time que ele jogou. Eu comecei com 13 anos no São Paulo, e aí eu fiquei no São Paulo durante 5 anos, não, desculpa, durante 4 anos. Aí eu saí, aí tive uma proposta do Palmeiras, aí fui para o Palmeiras, fiquei mais 6 no Palmeiras, me profissionalizei e fui saindo. Joguei Itaubaté, São Calense, Uberaba, Nacional de Uberaba, Caldense. Eu fui para o Cruzeiro, no dia que eu fui para o Cruzeiro, eu tive uma proposta de ir para a Coreia. Aí fui na Coreia, fiquei um ano na Coreia do Sul, no Pusco, aí voltei para o Brasil e parei. Aí fui mexer com outras coisas, falei, não quero mais futebol. Mas eu acho que nada acontece por acaso, pela energia, né? Eu, o Martorelli, amigo, eu sempre falo, Martorelli, tem um negócio no interior, nós temos que pegar o interior. Eu longe do sindicato. E um dia ele me fez uma proposta, eu já estou aqui há 10, graças a Deus. É, e vocês podem ver que nós entrevistamos aqui muita gente, todos eles ligados ao futebol. O Maurinho é mais um, ex-atleta que conhece o problema dos atletas e hoje defende essa classe, né, Maurinho? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que defender. Quando você fala sindicato, o pessoal fala sindicato, porque aqui no Brasil, sindicalista e política é tudo ladrão, né? É. Então vocês viram aqui a nossa batalha. E a gente mostra para o povo que nada disso, eles têm que fazer coisa em prol do esporte. Eu acredito muito. É, às vezes eu vou visitar algum clube, os atletas falam, pô, Maurão, não vai dar um jeito. Eu falo, cara, se eu achasse que não vai melhorar, eu não estaria aqui. Então a gente dedica o nosso tempo, 24 horas por dia, para melhorar isso, para melhorar o futebol, para dar uma condição para o atleta digna. Porque tem muito clube que contrata, não paga, dá alimentação ruim, dá moradia ruim, não paga salário. Pô, quando eu vou num clube brigar, eu não posso pensar num atleta que está com o salário atrasado. Eu tenho que pensar no filho do atleta, na mãe do atleta, na mulher do atleta. Teve um clube aqui em São Paulo, não vou citar o nome, foi o clube que eu mais vi divórcio na minha vida de uma vez. Quatro meses atrasado, as mulheres ligando, falando, amor, eu preciso pôr comida na mesa. Mas eu não tenho dinheiro. Então é um trabalhador. O que o torcedor tem que entender, esse é um esporte que todo mundo usa o coração. E a gente tem que usar um pouco a razão, né? Ele é um trabalhador como eu, como você, como você, professor. Então, a gente tem que entender que o trabalho tem que ser pago. Essa é a nossa briga, a condição humana de trabalho. É o que a gente mais faz. Legal. Nós encerramos aqui. Queremos agradecer ao Maurinho pela sua grande luta e também todo o sindicato em prol de todos os jogadores. O nosso cumprimento está aqui do Vanilto primeiramente. E contigo, Vanilto. Maurinho, mais uma vez, agradeço imensamente a receptividade aqui no sindicato, no estande do sindicato. E parabéns pelo trabalho seu, do Pinela, de toda a diretoria, do Martorelli como presidente do sindicato. E todo o pessoal, o Osmir. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. E agora, para terminar, os cumprimentos aqui do Maurinho, agradecendo mais uma vez por ter nos recebido. E muito sucesso no seu trabalho e todo o sindicato, Maurinho. Bom, Vitão, eu que tenho que agradecer vocês. Duas feras aqui, pô. Eu tenho a oportunidade de sentar com vocês. Para mim, é um orgulho, é um prazer. E aqui, eu quero deixar claro para vocês. Enquanto eu estiver aqui, Martorelli, Pinela, Osmir, vocês são muito bem-vindos aqui. Porque a gente sabe que vocês trabalham em prol do esporte. Isso é muito gratificante para nós, estar nesse programa e estar falando para os seus espectadores. Um abraço e não deixe de conhecer a gente. Obrigado. Valeu. Esse foi o Maurinho, mais uma vez. Para todos vocês aqui, um grande abraço. E sigam com a gente, hein? Não percam Nações da Bola. Nações da Bola, uma só nação.